Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Está uma festa isso aqui. Nunca reprovei tanta Bíblia na minha vida de uma vez só. É a farra das traduções porqueiras. Não é atacado. É um mercadão. Não é varejo, não é vendia, não. É um supermercado de bobagens. Hebreu 11, 3. Já avaliei todas as católicas, tudo errado. A Bíblia judaica completa da vida, errada. As santinhas, King James, King James atualizada e nova versão transformadora, errado. Tudo nota zero. Nota zero. A melhor leva nota zero convicta. A pior levou nota zero e ainda ficou com nota zero para a próxima prova. Se na próxima prova tirar 10, vai ficar com zero. Que botou todo o universo. Há limite, né? Há limite para a gente escrever besteira. Todo o universo é besteira. Agora eu vou para a última internacional que eu tenho. As duas King James, a versão transformadora e a NVI. A NVI é uma tradução de uma versão internacional, não é a Almeida. Será se ela vai traduzir direito? Na última vez, eu mordi a língua. Porque eu falei, a NVI não vai traduzir direito. Acho que foi Isaías 65. E traduziu certo. Vamos ver. Quem sabe a NVI não se sai bem agora, hein? Olha eu mordendo a língua de novo. Confesso o meu preconceito. Acho que não vai traduzir não. Mas, eventualmente, e tomara. Acredite, acredite em mim, o problema é teu. Eu não perco nada. Você não acredita em mim. Mas eu não acredito que a NVI vai traduzir certo. Mas, eventualmente, ela vai traduzir certo. Ela já traduziu certo alguns versos que Almeida errou. Vamos lá. Pela fé, entendemos que o universo, saber, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não é a pior tradução, porque a pior tradução é a da nova versão transformadora. Não tem como ser mais ridículo do que aquilo. Mas essa aqui é a segunda pior tradução possível. Ela só não é tão pior quanto aquelas que botam o universo com o maiúsculo. Botou o universo com o minúsculo. Não muda nada, mas pelo menos não meteu o um maiúsculo aqui, né? Então, vai levar nota zero e vai ficar devendo cinco pontos para a próxima prova. Então, se na próxima avaliação tirar dez, eu vou tirar cinco pontos. Se tirar cinco, fica com zero. A mãe está desesperada. Meu filho, como é que você tira zero e menos cinco numa prova só? Mamãe, é porque o professor falou que eu cheguei no nível, que pior do que eu, só a Bíblia que botou todo o universo, porque aí é abaixo da crítica, aquilo tem demônio. Eu, pelo menos, o professor falou que o demônio chegou perto, só me influenciou, mas não entrou. Naquela que botou todo o universo, o demônio entrou. Está morando lá dentro. Não vou nem dizer por onde que entrou. Muito bem, por que está errado isso aqui? Está errado porque, primeiro, a palavra que aqui está traduzida, universo, no grego é plural. Então, já começaria por aí, né? Já ia perder ponto por aí. Segundo, que a palavra é éon. Vai lá. Vai no Google, bota éon, grego, e manda traduzir. Vai botar era, tempo. Tem nada a ver com universo. Faça mais. Pegue uma concordância do grego. Veja onde ocorre a palavra éon na Bíblia. Em hebreus, tempo, todas as ocorrências. Apocalipse, tempo, todas as ocorrências. As cartas paulinas e gerais, tempo. Éon, é tempo. Estação, era. Evangelhos, tempo. Uai, se tudo é tempo, por que o sujeito traduziu? Ele não traduziu nada. Quem falou que ele traduziu? Isso aqui não é tradução. Ele já aprendeu da teologia de púlpito, seja lá de onde ele aprendeu, e fiou aqui. Traduziu, não traduziu, não. Traduziu a Têxtima de Jeová. Têxtima de Jeová sentou e traduziu. Ficou olhando éon. Chega aqui, assessor. O que foi? Éon. O que tem? As Bíblias estão metendo. Eu já vi aqui. Aqui meteu o mundo. Essas mundos. O universo com o minúsculo. Essas aqui, o universo com o maiúsculo, porque eles todos se consultam. E essa aqui, que vai merecer todo o cacete que o necromante der nela, todo o universo. Ah, então escolhe aí. Mundos que botou mais. Não, mas é ou não. Como assim? É ou não é mundo. É ou não é lugar. É ou não é uma coisa. É ou é era. Tempo. Relógio. Ixi. Então está tudo errado? Está tudo errado. Como é que a gente vai traduzir? Sei lá. A referência aí são aos poderes, porque não tem lá nos evangelhos? Os poderes deste século. Os poderes deste século. Ou seja, é o sistema de coisas. Esse traduziu. O único. Até agora. Tem as outras ao meio dali que eu só vou avaliar amanhã que hoje eu não aguento mais. hoje eu tinha que terminar isso aqui e caminhar três horas para desopilar os filhos de tanta ira que me dá, de ler tanta bobagem, tanta convicção de bobagem. Isso aqui não é tradução. Tradução é o que a testemunha de Jeová fez. Parou, analisou, pensou. Você consegue mapear o raciocínio. Isso aqui não raciocinou nada. Sentou e botou qualquer porcaria. Bota zero. Zero. Pela fé entendemos que os tempos foram determinados. Os tempos. É a mesma coisa que está no verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. O que vai acontecer. O futuro. O tempo que vem. Não tem nada a ver com o mundo. Não tem nada a ver com o universo. Salta zero. O cara acabou de traduzir que a fé é a certeza daquilo que se espera. Aí ele lê. pela fé entendemos que os éons no plural. Aí o estrupício em forma de tradutor bota o universo no singular e nem se pensa mas peraí, mas éons não é o universo. É tempo. Não. Nem pensa. Porque a fé impede de você pensar. Então o texto de Jeová não tem fé. Acocina. O que é bonito. Porque pelo menos traduziu. Levou nota 5, não levou nota 10, mas é melhor levar nota 5 do que levar nota 0 e ficar devendo mais 5 pontos para a próxima prova como essa tradução aqui. Nota 0 e vai ficar devendo 5 pontos. Então a tradução que deveria ser pela fé entendemos que os tempos foram determinados pela palavra de Deus. Tempos. É filosofia. Isso não. Os acontecimentos futuros. Isso que está no verso 1. A fé é a certeza daquilo que se espera. Deus prometeu prometer o que vai acontecer. Então vai acontecer. Por quê? Porque a gente acredita. E o que foi prometido será garantido pela palavra de Deus. No verso 3 a mesma coisa. Pela fé entendemos que os tempos, as eras são determinadas, formadas, estabelecidas, postas em ordem pela palavra de Deus. E aí continua no verso 1. E a fé é a prova das coisas que não vemos. Quais as coisas que nós não vemos. A bactéria, o paramécio, o salto quântico, não o cavalgadura. O futuro que a gente está esperando. A fé me garante que o futuro que eu não vejo ainda vai acontecer porque é a palavra de Deus que a determina. O verso 3 é a mesma coisa. De modo, aí a tradução horrorosa, nota zero. Botou é de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não é nada disso que está escrito. No texto, o texto está escrito de modo que o que não é manifestado à vista, o que não se vê, não é o que se vê, não. De modo que o que não está manifestado à vista emerge. Mesma coisa do verso 1. O verso 1 e o verso 3 são paralelos. A única diferença do verso 3 é que ele está dizendo por que nós acreditamos. Nós, o camarada e a comunidade dele. Eu não acredito nessas bobagens. Porque a palavra de Deus é que cria o futuro. Eu acredito no futuro, diz o escritor, não é por mérito meu, nem por uma idiosincrasia da nossa comunidade. É porque a gente sabe que o futuro é construído pela palavra de Deus. Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Aí depois ele bota um monte de herói que acreditou no futuro. Deus prometeu a terra para Abraão, ele acreditou. Deus prometeu que a terra virá por Isaac, ele acreditou. Deus mandou matar o filho, ele acreditou. Acreditou. Deus falou, você faz. É disso que se trata. Não tem nada a ver com criação, nada a ver de universo. Nota zero. Nota zero NVI. Voltou a ser a velha NVI que eu conheço. Porque em Isaías 65, o tradutor ali fez bonito. Me fez morder a língua. Aqui o tradutor se comportou à medida da minha expectativa. Não espero nada. É nada que eu encontro mesmo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Faça uma visita lá na Bíblia que eu estou traduzindo, www.nossabiblialibre.com Tchau, tchau. Até o próximo verso. Na próxima leva de vídeos, Almeida e a tradução brasileira. De Almeida eu não estou esperando nada, não. Estou curioso em relação à tradução brasileira, mas veremos amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Tchau. Tchau. Tchau.